Matei o presidente, matei o presidente Hoje eu tô feliz, hoje eu tô feliz, hoje eu tô feliz Matei o presidente, hoje eu tô feliz Matei o presidente, matei o presidente, matei o presidente Fiquei até surpreso quando correu a notícia E a polícia ofereceu apoio pra minha missão Ninguém vai te prender, policial também é pouco Já matou o presidente, não há lá e faz de novo Vem, mas eu sou da paz, deve a minha chama de fogo Deve ter outro jeito do Brasil virar o jogo Que nada pensador, vale, não deixe ninguém vivo Se encontrava de fogo, vai no estilo do nativo E vai achar no inferno, satana, distraído Comerendo o nazar, abatando a venda, o que eu tô ouvindo Em nome da Amazônia, desmatada, pega o ar e muitas vezes Me diga o mar no coração de casa Não passa de demônio, demorou, manda pro inferno Já tão todo de terra e com o enterro Vai facilitar, me guia pro cabelo, com as marinas De dinheiro sujo, de sangue, de tantos brasileiros E vamos cantar, hoje eu tô feliz, hoje eu tô feliz Matei o presidente, hoje eu tô feliz Matei o presidente, matei o presidente, matei o presidente Hoje eu tô feliz, hoje eu tô feliz Hoje eu tô feliz, matei o presidente Hoje eu tô feliz, matei o presidente Matei o presidente, matei o presidente Out, frio, divulgaram os crimes, cancarado Mas nem é julgado, já tinha comprado Vários deputados foram, foram privilegiados E toma tudo desgraçado O coração tem a detapeitação Cabeça vira bola e a penada vai rolar Bota a cabeça dele sem perdão Que essa cabeça roda não vale mais do que Neymar É pensador, é pensador, é Gabriel Pensador, é pensador, é pensador, é pensador É Gabriel, é pensador Tem a detapeitação Tomando professor, tomando providência aqui Hoje eu tô feliz Matei o presidente Matei o presidente Matei o presidente Matei o presidente Hoje eu tô feliz Matei o presidente Eu não matei, eu vou matar literalmente o presidente Mas se todos os corruptos morressem de repente Ia ser tudo diferente, ia sobrar tanto dinheiro Me daríamos nas ruas sem temer, não tem pedido Seu pai não ser assaltado, seu filho não ter na ladrão Sua mãe não morrer na fila do hospital, seu filho não se matar no Natal Seu professor não adicionar sem esperança Você ainda queria fazer uma mudança de país Se eu queria poder brincar com outras crianças E ninguém teria tempo para matar ninguém para ser feliz Hoje está feliz, é uma ilusão que é um povo desunido Que se mata por partidos sem razão, sem noção Chamando políticos ridículos, de mitos E, às vezes, refletindo num futuro mais bonito Quando vem que se focar pelo crime organizado, instituído Que censura, tortura e fatura em cima da desgraça Quando o clima ainda creia no poder da massa Nossa voz tomando as praças, encurtando as diferenças Recompondo essa badaça que era a recompensa O pensador é contra a violência, mas aqui a gente pega por excesso de paciência O roubo a mais paz, os verdadeiros marginais São chamados de doutor em vossa excelência Muito obrigada e atrai Muito obrigada e atrai Obrigado.